Quando eu li esse comentário, eu tive que meter o meu bedelho nessa briga. Não poderia deixar passar uma situação como essa. Deixa eu te mostrar aqui o comentário que eu recebi. A enrolação começa quando os arquitetos e engenheiros te passam um orçamento obscuro. É uma família que está expressando aqui a sua indignação. Vou começar a construir e fiz orçamentos que ficaram entre R$ 5.300 e R$ 13.000. Aqui é o preço dos projetos que essa família recebeu. Depois de muita insistência, dá a entender que não ficou claro o orçamento, não ficou muito as claras. E a família teve que ficar insistindo para esse profissional para passar mais informações. Depois de muita insistência, descobri que se tratava apenas de apresentar o projeto de demolição e da nova construção na prefeitura. Então ficou claro aqui que a família tem um terreno, tem uma construção, precisa ser demolida esta construção, precisa ser feito um projeto da construção nova e protocolar isso na prefeitura. Algumas prefeituras pedem que seja apresentado um projeto de demolição. Certo? Por isso dessa fala aqui. Com no máximo três visitas de duas horas durante a construção. Então este projetista está se comprometendo em fazer os projetos da demolição, os projetos da construção nova e fazer três visitas na obra. Interessante que a que cobrou mais caro disse não estar incluso o projeto estrutural, hidráulico e nem o elétrico. Mas que não era para me preocupar que isso seria com os parceiros na segunda etapa. Então este projetista de arquitetura faria os projetos, aprovaria e depois conectaria esta família a um engenheiro civil parceiro que faria os demais projetos de engenharia. E o inocente aqui achando que ela iria ao menos fazer a inspeção da obra. E agora a família estourou aqui, hein? Já mandei o orçamento para os quintos. Agora imagina a tortura que será com os pedreiros. Já bagunçou aqui projeto com pedreiro, arquiteto com engenheiro. Vamos entender essa situação aqui. Como eu disse, essa mensagem não foi direcionada a mim, mas foi enviada para mim. E aí eu tive que meter o meu bedelho. Então você, família que quer construir, precisa entender como as coisas funcionam para não se sentir um inocente nesse processo e muito menos se frustrar quando receber orçamentos e se frustrar durante o processo como um todo. E é por isso que eu estou aqui, frente ao meu flipchart, para esclarecer alguns pontos muito importantes para você. Ponto número 1. Você precisa entender sobre responsabilidade técnica. Você vê responsáveis técnicos por todos os lugares, mas não se dá conta. Eu estou aqui, olha, com um remédio manipulado. Em meu nome, a doutora aqui indicou. E na hora que eu olho um pouquinho mais a fundo, diz aqui, olha, farmacêutica responsável por isso. Aqui a Adriana. Se você tem um cachorrinho, um gatinho e precisa levar ele a um veterinário, precisa de um responsável técnico por aquela veterinária. Assim como no hospital. Existe um médico responsável por aquele hospital, ele é o responsável técnico por aquilo. Por que que na arquitetura e na engenharia seria diferente? Então, quando você for construir, saiba que você precisará do responsável técnico pelos projetos e também pela construção. O responsável técnico pelos projetos se responsabilizará por todas as questões projetuais. Pensando em arquitetura, nas questões de conforto, insolação, disposição dos ambientes, fluxos, conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico. Ou seja, o como você vai viver nesta casa, o quão bem você viverá nesta casa, está sob responsabilidade técnica deste arquiteto, do projetista da arquitetura. Já no caso dos projetos de engenharia, pensando na estrutura, nós estamos falando de dimensionamento de fundações, estruturas de contenção de terra, piscina, quanto de concreto, quanto de aço, em que local nós colocaremos concreto e aço e que quantidade. Pensando nos projetos de instalações elétricas, eu tenho de dimensionar os disjuntores, os quadros de disjuntores, as proteções, caso de dê algum problema de curtos circuitos, qual a bitola dos cabos, onde eu passarei esses cabos, que circuitos nós utilizaremos. Pensando em instalações hidráulicas, qual é o tubo para que a hora que eu abra a torneira chegue com pressão suficiente, a hora que eu acione o registro de pressão do chuveiro, vem a água com pressão suficiente, tubulação de esgoto, tubulação de águas pluviais, enfim, você já entendeu que os responsáveis técnicos pelos projetos precisam conhecer destas questões e se responsabilizam em caso de problema. Agora, existe o responsável técnico pela construção, que é quando eu pego os projetos e agora eu vou executar esses projetos lá no canteiro de obras. Eu vou fazer esse tubo ficar naquela posição, passar aquele fio estabelecido, aquele cabo estabelecido no projeto, naquele lugar, colocar o disjuntor, o quadro de disjuntores estabelecido no projeto, naquele lugar, ajustar as posições das janelas pensadas com relação a sol, chuva e ventos, naquele lugar. O responsável técnico pela construção fará isso. Inclusive, existem as boas práticas construtivas, que é de responsabilidade desta pessoa. Segundo ponto, quem são os profissionais citados neste comentário? Nós estamos falando de arquiteto, engenheiro e pedreiro. A família que mandou este comentário está dizendo basicamente o seguinte, projetista da arquitetura, projetista dos projetos de engenharia e construtor. Basicamente, aqui na fala sobre pedreiro, nós estamos falando do pedreiro, do eletricista, do azulegista, do encanador, enfim, de todos os empreiteiros que passarão pela obra. E vamos entender qual é a função de cada uma dessas pessoas dentro do seu contexto. O arquiteto é o profissional que interpretará a sua família, o contexto da sua família e colocará aquilo que está na sua cabeça, no seu coração, baseado na sua rotina, no quanto de dinheiro vocês pensam em investir na casa, na construção, em características do terreno, da vizinhança, da posição do terreno com relação ao sol, da incidência de ventos, chuva, vai interpretar todas essas coisas e elaborar um projeto de arquitetura. Isso não é exclusividade do arquiteto. Existem bons engenheiros que buscaram se especializar em arquitetura que têm perfeitas condições de desenvolver um bom projeto arquitetônico. Mas, em linhas gerais, os projetos de arquitetura são de responsabilidade dos arquitetos. E aí, nós temos os projetos de engenharia, que são feitos pela figura, pelo profissional engenheiro civil. Esse profissional vai pegar a arquitetura criada, desenvolvida pelo arquiteto e calcular essa estrutura, a fundação necessária, qual sistema construtivo, compatibilizar as questões elétricas, hidráulicas, cabeamentos em geral, para que lá na obra, lá o pedreiro, consiga desenrolar isso de forma tranquila. Mas eu posso ter uma obra somente com o pedreiro? O ideal, e em termos de lei, em termos de responsabilidade técnica, nós precisamos de um engenheiro civil lá no canteiro de obras, se responsabilizando pelas boas práticas construtivas, por aquilo que está acontecendo na obra. Ou seja, este engenheiro fiscaliza os serviços aqui, na fala do pedreiro, mas entendendo que tem o azulegista, o encanador, o eletricista. Para resumir essa parte dos profissionais, na fase dos projetos, do responsável técnico pelos projetos, nós temos os projetos de arquitetura e nós temos os projetos de engenharia. São feitos pelos dois profissionais. Na parte da construção, nós precisamos de um engenheiro que fará a gestão desta obra e nós temos os empreiteiros, os demais envolvidos com a construção, pedreiros, eletricistas, encanadores, azulegistas. Assim como nos projetos de arquitetura, nós podemos ter engenheiros que façam isso, aqui na execução da obra, que em geral é um serviço do engenheiro civil, também existem arquitetos que buscaram, que escolheram trabalhar no canteiro de obras, buscaram se desenvolver e fazem um trabalho fenomenal, executando e gerenciando obras. Terceiro ponto, existe uma sequência lógica para o desenvolvimento desses projetos. E para ficar bem claro aqui para você, até didático, eu vou explicar como nós, aqui no nosso escritório, na Akira Design Residencial, nós fazemos. Primeiro de tudo, topografia. Ou seja, eu preciso de um levantamento planealtimétrico, eu preciso que um topógrafo vá até o seu terreno e faça o levantamento das curvas de nível, dos níveis desse terreno. A partir da topografia, nós saberemos se esse terreno tem um leve aclive ou um aclive acentuado, um leve declive ou um declive acentuado. E a partir da topografia do terreno, nós temos condições, especialmente agora na figura do arquiteto, de desenvolver um estudo de volumes da nossa construção que encaixe dentro do nosso terreno. De tal forma que nós tenhamos os menores custos com fundações, os menores custos com movimentação de terra, os menores custos com muro de arreio. Eu preciso que você tenha clareza que a maior economia que a sua família pode ter na construção está na fase dos projetos. Seguindo essa sequência lógica, fazendo os projetos de forma consciente, nós temos a construção mais econômica possível. Sem conhecer a topografia, é impossível fazer um projeto arquitetônico, de qualidade, consciente, com baixo custo, no sentido de não desperdiçar materiais e mão de obra. Segundo ponto é a sondagem do solo. Por que, Marcelo, que eu preciso fazer a sondagem do solo? Antes, a sondagem do solo é basicamente um exame de sangue que nós fazemos para conhecer o que é que eu tenho, para que o médico consiga diagnosticar o que eu tenho e prescrever um remédio específico para o meu caso. A sondagem, basicamente, é um exame do solo para que o engenheiro civil consiga diagnosticar que tipo é esse solo, quão forte, quão fraco esse solo é, para estabelecer ali que tipo de fundação nós teremos para a sua construção, para este solo. E por que que eu trago a sondagem como um segundo ponto aqui e não deixo lá para a fase dos cálculos de fundação? Porque, a depender do tipo de solo, eu preciso mudar algumas coisas. Já pegamos situações em que nós tínhamos grandes rochas no solo e aí nós tínhamos que fazer alguns ajustes na nossa arquitetura para poder ter uma construção econômica. Já tivemos situações em que o solo era muito fraco e aí não fazia muito sentido a gente fazer algumas escavações porque daí a contenção de terra seria muito robusta. Já pegamos situações em que o nível do lençol freático era muito próximo à superfície, também não fazia sentido a gente fazer algumas escavações senão nós teríamos que rebaixar o nível do lençol freático. Então, a depender da característica do solo, das condicionantes que nós temos, forte impacto o projeto de arquitetura terá. Terceiro ponto é o projeto de arquitetura. Com as informações de topografia e características do solo, condicionantes do solo, nós iniciamos os projetos de arquitetura. Obviamente, se o seu terreno for em condomínio, precisamos conhecer o regimento interno do condomínio, as regras de construção daquele condomínio, para conhecermos as características de recuo frontal, recuo lateral, recuo de fundos, a altura máxima dessa construção, quantos pavimentos nós podemos fazer, os metros quadrados mínimos de obra que a gente pode ter. Então, aqui eu preciso interpretar as leis do condomínio, caso seja o seu caso. Também precisamos interpretar as leis da prefeitura. O que é que a prefeitura me cobra de coeficiente de aproveitamento, de taxa de ocupação, também os recuos, qual que é o zoneamento que o seu terreno está inserido dentro das zonas que a prefeitura estabeleceu, caso seja financiamento também, precisamos conhecer as leis daquela instituição financeira. Aqui, na fase, na etapa aqui da arquitetura, o profissional responsável por isso vai levantando as informações para te apresentar um excelente de um projeto. E daqui, ramificamos duas outras coisas, que é o projeto de interiores e os projetos de engenharia. Por que que ramifica os projetos de interiores antes dos projetos de engenharia? Porque a depender da complexidade dos seus móveis, a depender do nível de detalhamento que nós tenhamos na sua casa, no seu projeto, nós precisamos detalhar os móveis planejados, posição de máquina de lavar roupa, posição de máquina de lavar louças, vai ter trituradora, posição de filtro, que tipo de geladeira que você vai ter. Eu preciso levar um ponto de tomada para a geladeira, ou eu, como é o lógico, ou eu também preciso levar um ponto de água, porque a geladeira que você terá em casa, ela, você conseguirá ter água refrigerada ali na porta da geladeira. Qual é a posição do forno elétrico? Ou você não vai ter forno elétrico? Qual é a posição do micro-ondas? Como será o seu fogão? É um cooktop a gás elétrico por indução? Como que vai ser isso? Eu vou ter depurador em cima do fogão? Terei coifa? Não vou ter nada? Então percebe que a depender da complexidade dos seus móveis, eu preciso de um projeto de interiores para detalhar cada detalhe desse, detalhar cada móvel, cada ponto, cada elétrica. E aí, assim como a arquitetura me dá condições para fazer o projeto de interiores, o projeto de interiores me dá condições para os projetos de engenharia, especialmente os projetos de instalações elétricas e instalações hidráulicas. E esse universo dos projetos de engenharia, a gente pode ir longe aqui. Projeto de impermeabilização, projeto de drenagem, projeto de cisterna, armazenamento da água da chuva, reaproveitamento da água da chuva, infraestrutura para ar-condicionado, infraestrutura para energia fotovoltaica, sistema de aquecimento de água, seja solar, seja gás, sistema de som, segurança, câmera, alarme, cerca elétrica, internet, TV, TV a cabo. E aí a gente vai longe nas possibilidades. E agora a gente entra em um quarto ponto, que é a sequência do processo, que eu separo em fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é a viabilidade. A fase 2 é a fase dos projetos. E a fase 3 é a fase da construção. Tudo que nós falamos no ponto de número 3, estávamos nos referindo à fase 2, que é a fase dos projetos. E agora, se você já está fazendo os seus projetos antes de ter passado por uma viabilidade, sinto muito informar, mas você está fazendo errado. É impossível fazer um projeto consciente que garanta uma construção com custos conscientes, ou seja, uma construção com o menor custo possível, com a maior qualidade possível, sem antes ter viabilizado isso. Qual é o local? Quanto custa? Que estilo de mão de obra? Quem vai ser o responsável técnico? Não seriamente quem, mas como será feito esse contrato? Como será feito o contrato com os prestadores de serviço? Qual é o impacto de Receita Federal, de impostos, de taxas, emolumentos? Enfim, nesta parte da viabilidade, é que nós temos todas as informações necessárias para disparar os projetos e para disparar a construção. Aqui na fase da viabilidade, nós faremos uma viabilidade econômica. O que isso significa? Será que faz sentido a sua família tirar capital da sua família e construir na casa e mobilizar o capital em uma construção? Será que faz sentido a sua família pegar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro e com os rendimentos mensais disso, você paga um financiamento para a construção da casa? Percebe que nós temos possibilidades, pensando no macro, viabilidade, economia. É viável economicamente eu fazer isso? Nós temos de analisar a viabilidade financeira. Supondo que essa sua construção tem um custo de 500 mil reais, um milhão de reais, é viável isso? Faz sentido para a sua família investir um milhão de reais na construção? E quando eu comparo com outros imóveis semelhantes naquele condomínio, naquele bairro, há quanto aqueles imóveis estão sendo vendidos? Será que num caso de venda futura desse imóvel, nós estaremos tendo ganho de capital ou a quantidade de dinheiro aportada durante a construção não retorna, porque o mercado paga menos? Nessa fase também nós precisamos analisar a viabilidade técnica. O que é que o condomínio diz, a prefeitura, os bancos dizem? O que é que o terreno diz sobre isso? O que é que o solo diz sobre isso? E a partir da viabilidade técnica, a gente consegue projetar. Nesta fase ainda, nós precisamos conhecer o contexto da família. O que é que a família espera? Quais são as suas expectativas? Será que aquilo que está na mente, no sonho, no coração da família, de fato é possível de ser executado? Será que faz sentido executar? Uma situação simples aqui, hipotética. Imaginemos que a família tem, ela já adquiriu um terreno em aclive, com 10 metros de aclive. Mas o sonho deles, o desejo é ter uma garagem subterrânea. É ter um espaço, um salão de festa subterrâneo. É ter um cinema subterrâneo. Opa, calma lá. O meu terreno é em aclive, mas eu quero construções subterrâneas? Olha o volume de terra que eu preciso tirar desse terreno. O custo com estruturas de contenção é muito alto, o que acaba inviabilizando o projeto. Nem faz sentido eu começar a fazer o projeto desse formato, porque ele não passou na viabilidade, ele foi inviável. Aqui na fase dos projetos, nós pensamos na arquitetura, na engenharia, mas também nas aprovações. Eu preciso aprovar o teu projeto no condomínio, se for o caso, na prefeitura e na instituição financeira, supondo que você faça um financiamento, que você tenha um consórcio, que você comprou uma carta de crédito contemplada. E a terceira fase, que basicamente é a fase que você está preocupado, é a fase da construção. Como que vai acontecer o meu dia a dia? Como que eu contrato o empreiteiro, o construtor, o mestre de obras? Como é o meu contrato com o engenheiro responsável técnico pela obra? E quem é que vai garantir cronograma, prazo, entrega, qualidade? Quem vai conferir os materiais de construção que chegam até o canteiro de obras? Quem vai organizar o canteiro de obras? Qual vai ser a estratégia de construção? E memoriais descritivos? Quem vai pegar notas fiscais? Quem fará pagamento? Tudo isso acontece em uma construção. Então, por isso, família, eu sempre vou te aconselhar, não entre nesse processo sozinha. Sempre tenha um responsável técnico, alguém que esteja ali interessado em cuidar de todas essas questões burocráticas pra você. É muito divertido construir, é muito emocionante construir, é a materialização da viabilidade dos projetos, mas é coisa séria. Se a gente errar, se a gente deslizar durante o processo de construção, a probabilidade da tua família ter um grande problema financeiro é gigantesca. E a depender do tamanho do rombo financeiro que aconteça na sua família aqui na construção, talvez sejam 2, 3, 5 anos pra vocês se recuperarem do buraco criado nas suas finanças. E o quinto ponto, agora que você assistiu e teve acesso a esse material, você não é mais uma família inocente, conforme essa família que mandou esse comentário aqui pra gente. A partir de agora, você já tem informações suficientes pra entender que existe um responsável técnico por projeto, pela execução, que existe a figura do arquiteto, do engenheiro civil, dos empreiteiros, pedreiro, mestre de obras, você entendeu a função de cada um deles, você entendeu que existe a fase número 1, que é a viabilidade dessa construção, a fase número 2, que é o projeto, a fase número 3, que é a construção em si. Você já entendeu que a construção é um negócio muito legal, divertido, mas que pode gerar um grande rombo. E você já entendeu que eu estou aqui pra ajudar a sua família. O meu objetivo é te ajudar a viabilizar a construção da casa perfeita pra sua família. O que significa casa perfeita, Marcelo? É aquela casa quando você olha, aquele projeto, você fala assim, hum, isso tá perfeito pra minha família. É exatamente isso que eu queria. Está exatamente como eu sonhei. Meu papel aqui é te ajudar a viabilizar este sonho. E se esse material foi relevante pra você, curte este vídeo, encaminha no grupo da família pra aquele amigo que está pensando em construir e deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o seu posicionamento, a sua crítica. É muito importante pra gente enriquecer os comentários, o seu comentário. É muito importante pra gente continuar estudando os comentários que ficam aqui abaixo. Valeu? Eu sou o Marcelo Akira e nos vemos no nosso próximo vídeo.